O maior problema da cidade de São Paulo é o problema que afeta o mundo e o Brasil. É o desemprego galopante em meio a uma pandemia, onde além de você perder o emprego, você está perdendo a vida. Esses são problemas gravíssimos e que nós precisamos responder porque são urgentes, porque diz respeito à sobrevivência enquanto vivos e diz respeito também à possibilidade de você continuar existindo enquanto ser humano porque nossas vidas estão sendo dizimadas constantemente, tanto no Brasil quanto no mundo. E esse quadro se refleta também na cidade de São Paulo. Frente a isso, nós estamos apresentando, o PSU apresenta uma alternativa socialista e revolucionária e apresenta um plano para o emprego, para a vida e para a renda. Isso significa dizer que nós precisamos ter um plano de obras públicas, estatização dos transportes, moradia imediatamente, renda para atendimento àqueles que ainda estão desempregados, mas o plano de obras públicas é o que podem abrir vagas, sendo que nós não temos nenhuma ilusão de que o sistema capitalista pode resolver o problema do emprego completamente, porque no sistema capitalista a concorrência é uma necessidade, é da sua natureza e, portanto, o plano de emprego exige que, para além desse plano imediato, a gente crie as condições para construir uma nova sociedade, que é o projeto de sociedade que nós defendemos, que é uma sociedade socialista. Legenda Adriana Zanotto